Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês como adicionar fontes externas aqui dentro do PowerPoint pra deixar suas letras mais bonitas como essa que você está vendo aqui agora. Nós conseguimos pegar da internet esses estilos de letras diferenciados e colocar pra substituir até essas letras mais tradicionais, como a Calibre, a Arial, a Comic Sans e assim por diante. Então presta bastante atenção de como fazer isso na prática aqui dentro do seu PowerPoint. Vamos lá, pessoal. O primeiro passo é encontrar um site que oferece o download de fontes grátis. Então digita no Google download de fontes, baixar fontes, vai cair em site semelhante a esse daqui, o dafonte.com E aí aqui tem categorias de fontes, tá vendo? Tem desenho, tem cômica, tem Groove. E você escolhe qual categoria você quer, navega pra escolher uma fonte que é bonita e aqui tem até as páginas pra você navegar porque é uma infinidade mesmo de estilos de letras diferentes. Eu vou selecionar essa daqui no estilo de desenho e vou pegar qualquer uma aqui. Por exemplo, essa daqui. Vou colocar pra baixar aqui do lado e pronto. Ele vai fazer o download dessa fonte pra minha pastinha de downloads do computador. Pode ver que caiu aqui esse arquivo, né? Então eu clico com o botão direito e coloco pra extrair aqui. Vamos lá, ele carregou e aqui eu tenho o arquivo da fonte que eu vou adicionar na pasta de fontes do meu Windows pra depois pegar ela dentro do PowerPoint, tá? Então o arquivo da fonte que eu vou usar é só esse daqui mesmo. Os outros eu não preciso de nada. Como que eu faço isso agora? Aqui na busca do meu Windows, pessoal, eu vou digitar assim, ó, fontes. E aí ele vai aparecer aqui, ó, configuração de fontes, tá vendo? Vou clicar nessa configuração de fontes e aqui, ó, é só arrastar esse arquivo da fonte pra cá, ó. Arraste e solte para instalar, tá? Deixa eu puxar a janela pra cá pra conseguir fazer mais fácil com vocês, ó. Então a fonte tá aqui, é essa que eu achei. Vou clicar e arrastar pra cá. Pronto. Ele adicionou, tá vendo, ó, a fonte aqui, ó. Foi adicionada pra dentro do meu Windows. Então qualquer programa que eu uso agora dentro do Windows, eu consigo utilizar essa fonte que eu baixei, essa fonte externa, tá? Ela tá aqui. E como que a gente faz agora pra pegar ela dentro do PowerPoint? Se você selecionar agora uma caixa de texto no seu PowerPoint, aqui ela vai ter que ficar na sua listinha. Vamos ver se ela já entrou ou se eu preciso fechar o PowerPoint pra adicionar essa fonte, tá? Por enquanto ela não apareceu, pessoal. Então eu vou fechar meu PowerPoint, abrir novamente que ela vai tá aqui na minha listinha de fontes. Abrir um PowerPoint em branco aqui, vou escrever qualquer coisa. Aqui tá na fonte calibre tradicional, vou selecionar. E aqui vou tentar achar a fonte que eu baixei. Ela já tá aqui, pessoal, ó. Então tá adicionada essa fonte externa, que é mais bonita, né, digamos assim. E aí você pode personalizar do jeito que você quiser, da mesma forma que você personalizaria uma fonte aqui do próprio PowerPoint. Inclusive dá pra você adicionar várias fontes diferentes e trabalhar aí com um jogo de fontes pra deixar vários estilos de letra dentro da sua apresentação, tá bom? Então lembrando, o passo a passo é acessar um site que oferece esse estilo de fonte. Escolhe vários aí, pode baixar vários. Depois adiciona essa fonte na configuração do seu Windows. E aí é só fechar o PowerPoint e abrir novamente que ele vai tá aqui na listinha das suas fontes. Beleza? Espero que tenha ajudado. Essa dica bem simples aí, mas bem importante pra deixar suas apresentações mais profissionais. Se tiver dúvidas sobre o uso do PowerPoint, a gente tem playlist aqui no canal e também temos treinamento completo que te ajuda do absoluto zero. Não esquece de deixar o seu like. Um forte abraço, nos vemos na próxima. Até mais.